...das doenças parasitárias, os estudantes de medicina de uma universidade da capital encontraram um jeito bem divertido, viu? Pra ensinar a garotada. Com a ajuda de personagens infantis, eles mostram que é possível manter a saúde e evitar os riscos. Bora ver. Turma da Mônica em... Misteriosa dor de barriga? Branca de neve e a maldição da ameba? Esse aí eu conheço. É o... malário? Pode parecer uma confusão, mas a verdade é que esses personagens aí estão ajudando a criançada do ensino fundamental a aprender a enfrentar doenças parasitárias. E isso por meio de brincadeiras, apresentações, ludicidade. O evento foi realizado por uma universidade privada da capital e reuniu mais de 500 crianças. Quem dá aulas aqui são os alunos, mas do curso de medicina, como a Mariana. É bastante gratificante porque a gente pode levar o nosso conhecimento, o que a gente adquire na faculdade, o que a gente pega durante todas as aulas, pra crianças que às vezes não têm esse conhecimento, né? Então, aqui nessa amostra a gente pode evitar até doenças que elas podem contrair. O projeto possibilita aos estudantes de medicina que passem adiante conhecimento sobre as doenças justamente pra aqueles que são mais expostos aos riscos delas. Hoje a gente está recebendo escolas de ensino fundamental públicas e privadas pra gente fazer atividades lúdicas que auxiliem esses alunos que não conhecem a funda desses tipos de doenças a se interarem de maneira mais interativa, mais colorida, e aprender um pouco mais como se prevenir, promoção e educação de saúde. Brincadeiras, brindes e o contato com personagens conhecidos como o Lucas Neto. Bom, esse aí não é bem o Lucas Neto, mas o que vale é a intenção, né Pedro? Hoje meu nome é Lucas Neto. E qual é o propósito dessa mudança? O propósito é trazer o conteúdo acadêmico que a gente vive todos os dias durante as aulas, que são das parasitoses, pra um público de menor idade, que eles consigam entender e consigam sair daqui com conteúdo vasto e que seja proveitoso pro dia-a-dia deles. A criançada adorou. Nossa, né? É uma coisa boa. Como a gente tá lidando com crianças, então é mais fácil você trazer cor, você trazer interação com desenhos animáticos, que são mais vivenciados na faixa etária que eles têm. Então eles aprendem brincando, na verdade. Tá vendo aí que bacana? Enquanto tem gente que tá gastando energia, fazendo mal, vandalizando o nosso patrimônio público, tem muita gente aí construindo coisas bacanas. É por isso que a gente gosta de mostrar também os bons exemplos. E agora...